A entrevista especial deste sábado do Jornal Hoje é com a cantora Simone. Ela chega aos 60 anos em plena forma e confessa a repórter Ana Paula Araújo que depois de 36 anos de carreira, ainda fica nervosa quando sobe ao palco. Nova turnê de shows pelo Brasil, músicas inéditas, é assim que uma das maiores cantoras da música popular brasileira completa seus 60 anos. Simone, que tal fazer 60? É bom, é bom. Entrou em alguma crise por causa disso? Não, nunca tive crise de idade, nunca. A crise que eu tive foi quando eu entrei na menopausa. Você fica num estado de nervos horrível, a libido vai, some durante um tempo pra você, o seu corpo muda, a pele muda. Mas você não pode reclamar muito, você está chegando a 60 com um corpinho de 30. Não, eu não posso reclamar, eu sou uma pessoa muito agradecida a Deus, mas eu corro atrás também. Depois que a gente passa de uma determinada idade, é aquela coisa, né? Tudo cai. A única coisa que sobe é gingiva, colesterol e pressão. Você malha muito, você faz muita atividade física. Faço. Você fez parte da seleção brasileira de basquete. Eu fiz, mas não cheguei nem a jogar, porque na época eu tive duas entorces no tornozeiro, mas eu fiquei na seleção. A alimentação é muito importante. Claro que eu gostaria de comer tudo que eu tenho vontade, entendeu? Eu sou uma pessoa louca por sorvete. É a coisa que eu mais gosto é sorvete. Mas não como. Para entrar no palco, você se sente algum nervoso ainda? Muito. É? Mas muito. Eu fico, não vou dizer para você que eu fico descontrolada, mas quase descontrolada. Eu fico muito tensa, muito nervosa. Eu fico toda trêmula. Mas é, eu fico tensa aqui falando com você do que, entendeu? Acontece, então... Sempre foi assim. Você nunca sentiu vontade de ter filhos? Senti, muita vontade. Eu tentei muito. Aos 20, dos 28 aos 30, eu tentei. Depois aos 40, 44, mas não consegui engravidar. Casar, nem pensar? Não, 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 não. Eu gosto de viver sozinha, na minha casa, na minha cachorrinha. Eu posso ficar sozinha uma semana, assim, na minha casa, sem sair. E fica bem? Muito bem. Agora, Simone, eu não posso encerrar essa entrevista sem pedir a você para cantar um pouquinho para a gente alguma música que você ache que represente bem esse momento que você está vivendo agora. Eu quero você na minha veia, porque você é meu sangue. Desejo ser seu sem engodo, ser o vegetal do seu lodo, e você a flor do meu mangue. Muito bom, Simone. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a eu. Parabéns pelo seu aniversário e sucesso aí com os novos shows. Muito obrigado. Passe a mão nos seus cabelos negros, diga um verso bem bonito e vá embora.